Como vão as senhoras e os senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Eu imagino que vocês já estão lendo o título aqui da matéria que nós vamos analisar hoje, e sim, exatamente disto que nós vamos tratar, de uma espécie de cubo negro que estão desenvolvendo para registrar a queda da humanidade, uma caixa preta. A matéria, inclusive, intitula A Terra em breve terá uma caixa preta para narrar a queda da humanidade. E eles dizem, se o mundo como nós o conhecemos chegar ao fim, as gerações futuras terão acesso a um cofre contendo duplicatas de amostras de sementes a partir de coleções de culturas do mundo. Uma arca de DNA animal congelado para trazer as espécies de volta da extinção, e se uma nova iniciativa der certo como planejado, uma caixa preta para registrar como tudo aconteceu. Parte disso já existe, parte eles estão montando, já está planejado e estará em execução em breve. Uma coisa que já existe é isto aqui. Foi preservado para a humanidade um cofre à prova do apocalipse, que agora ganhou mais 21 terabytes de dados. Dentro deste cofre aqui estão preservadas várias sementes de todas as partes do mundo. E aí eles dizem, imagine-se uma grande catástrofe como uma onda de terremotos, vulcões em erupção, a colisão de um asteroide, ou até um flagelo viral extinguir quase toda a humanidade. Essa matéria é um pouco mais antiga. Só busquei para mostrar que isso aqui já existe, mas isso já existe há muitos anos, pessoal. Isso já existe desde 2008. Esse cofre à prova do apocalipse. Então, como possíveis novas gerações de humanos poderiam acessar toda a história que construímos até hoje? Eu gosto de analisar filmes, como vocês sabem, as mensagens subliminares, a programação preditiva de filmes, de revistas, de jogos. Um dos jogos agora que eu estou analisando é Horizon Zero Dawn, que mostra essas novas e futuras gerações que eles dizem aqui convivendo com máquinas ameaçadoras. É algo bem interessante, estou apenas começando a analisar as mensagens preditivas lá expostas. Bom, então eles dizem que a resposta para esse futuro será o Svalbard Global Seed Vault, conhecido como Doomsday Vault, ou Cofre do Apocalipse, que fica em uma instalação na Noruega. O local recebeu, nos últimos meses, mais de 21 terabytes de códigos-fonte de programação vindos diretamente do repositório do GitHub. O Cofre do Apocalipse, que leva esse nome porque foi idealizado justamente para resistir a ameaças apocalípticas, fica em um arquipélago isolado no Ártico e mantém mais de um milhão de sementes em um bunker. Projetado para ser o banco de amostras mais seguro do mundo, criado em 2008, o Cofre pode ficar guardado por pelo menos mil anos. E já contém informações dos arquivos nacionais do México e do Brasil, além da Biblioteca do Vaticano, do Museu Nacional da Noruega, da Agência Espacial Europeia, entre outros. Nós já temos os cofres do fim do mundo, das civilizações antigas, que foram, ou melhor dizendo, gravadas em pedras. São os petróglifos, os hieróglifos. A civilização egípcia foi uma das que mais preservou, mas nós temos cofres do apocalipse cultural nas pirâmides meso-americanas também. No mundo inteiro, nós temos aí algumas coisas, mas a geração atual quer guardar isso de maneira tecnológica e também de uma maneira não tão tecnológica. Vamos voltar a esta matéria aqui para continuar a análise dela. Bom, esta semana então foi lançado o Herth Black Box, um projeto bem intencionado, mas um tanto mórbido, de valor questionável, na Tasmânia, Austrália. Uma empresa australiana de comunicação de marketing chamada Clemer BPDO, está colaborando no projeto com pesquisadores da Universidade da Tasmânia. Pessoal, por que a classe dominante faz isso? Porque eles sabem que vem vindo o grande e temível dia do Senhor, aquele pelo qual não se deve orar, porque quando chegar, a coisa aqui vai virar de ponta cabeça totalmente. O mundo jamais será como foi. Não é por acaso, pessoal, eu tenho repetido isso há meses, há meses, desde quando eles lançaram essa história de resetar o mundo, quando eu comecei a identificar lá em 2018, 2019, principalmente, os sinais lá das colorações verdes. Quem está me acompanhando há mais tempo, lembra? Quem não está me acompanhando acha que isso é papo de maluco? Mas lá em 2018, 2019, eu já percebia que vinha aí toda essa transição para a era em que nós estamos agora, porque as classes dominantes, elas se comunicam entre si através de uma linguagem simbólica que as pessoas comuns não entendem. Então, nós identificávamos, na época, as colorações verdes que estavam sendo expostas em monumentos públicos, em praças públicas, de conhecimento público mundial, veiculadas pela mídia e do mundo inteiro, e não foi por acaso, porque a era do verde estava começando, a era do green man, e nós vamos nela, para ela ser implantada até 2030. Por quê? Porque eles estão preparando a humanidade, a parte da humanidade que eles preservarem, porque nós estamos num processo aí que eu nem posso mencionar aqui, mas vocês já entenderam quem é o carbono a ser reduzido, para a preparação para o que está vindo. Então, muita gente não poderá estar lá quando isso tudo começar, como dizia a Madonna na sua música Future, acho que se eu não me engano é o nome, que nem todo mundo irá para o futuro. Lembra-o quando eu já fiz análise disso aqui também. Bom, sua intenção declarada é responsabilizar o mundo pelo futuro da Terra, criando um dispositivo que registre e armazena dados sobre como lidamos com a crise climática. Então, eles esperam sobreviver ao grande e temível dia do Senhor, e eles esperam então que quando esta inversão magnética passar, eles vão poder ter um cofre para reconstruir a humanidade como nós a conhecemos, lá guardando toda a ciência possível, e sementes, e espécies animais, etc, etc. Então, aqui eles dizem, portanto, quem sobrou ou quem o encontrar depois, esse cofre, aprenderá com nossos erros. Os detalhes, a caixa terá uma caixa de aço de 3 polegadas de espessura e será coberta com painéis solares que fornecerão energia para os componentes eletrônicos internos, ou seja, computadores e unidades de armazenamento configurados para coletar dados sobre as mudanças climáticas. Mas essas mudanças climáticas virão por conta da inversão, não por conta do que se está falando atualmente. E ela virá, então, de maneira abrupta, embora nós já estejamos vendo alguns sinais, como eu já coloquei aqui para vocês, do que antigamente foi conhecido como Squatterman, que seria aqueles sinais de plasma. Então, o algoritmo rastreará regularmente a internet, aquilo que sobrar dela, em busca desses dados, com base em 500 métricas diferentes, incluindo coisas como níveis atmosféricos de CO2, mudanças de temperatura na Terra, nos oceanos, flutuações populacionais, consumo de energia, mudanças de políticas que podem impactar o meio em que nós vivemos. Então, os desenvolvedores disso estimam que a caixa tenha capacidade de armazenar dados suficientes para 3 a 5 décadas, ou seja, ela fará essa varredura da internet enquanto tudo estiver funcionando, até o último momento, captando todo tipo de dados e informações e armazenando ali dentro. Então, é uma capacidade de armazenamento gigantesca. Vocês imaginem, então, se hoje tudo o que nós fazemos, agora vamos puxar um gancho rápido, se tudo o que nós fazemos já não está sendo gravado e monitorado. Se dentro de uma caixa preta, um black box, um cubo negro para o fim do mundo, eles já poderão gravar de, como diz aqui, de 3 a 5 décadas de dados, isso é dado para caramba, pessoal, isso do mundo inteiro eles vão captar. Então, você imagine se isso já não está sendo feito agora, nesses últimos anos. Então, a menos que esse número aumente muitas vezes, o mundo terá que, como diz, acabar em breve para que isso atenda ao propósito pretendido. Os pesquisadores estão supostamente trabalhando na expansão dos recursos de armazenamento do sistema, o que parece muito importante para sua utilidade. Então, vamos voltar aqui, veja o que ficou nas entrelinhas. A menos que esse número aumente muitas vezes, o mundo terá que acabar em breve para que isso atenda ao propósito pretendido. Ou seja, aqueles que estão criando esse cubo negro, essa caixa preta para o fim do mundo, projetam no máximo a capacidade de captação de dados para 3 a 5 décadas. Ou seja, eles estão esperando algo para logo. Então, fiquemos atentos aí a esses pequenos sinais de quem tem um conhecimento que não é repassado integralmente para o restante das pessoas e que nós conseguimos, captando nas entrelinhas, percebendo algumas informações aqui e ali, do que se trata efetivamente. Então, uma opção que pode fazer sentido é armazenar dados apenas para um determinado período de tempo. Ou seja, excluir qualquer coisa com mais de 20 anos para abrir espaços para novas informações, ou apenas armazenar as manchetes e histórias que recebam mais mídia em um determinado ano. Como essas, provavelmente, será o mais significativo e relevante de qualquer maneira. Então, quem sabe um dia, num futuro muito distante, daqui a milênios, alguém esteja ouvindo este áudio aqui que eu estou gravando nesse momento, em dezembro do ano de 2021. É incrível como as coisas podem... a gente não consegue nem imaginar isso aqui. Tudo que vocês estão produzindo na internet, talvez um dia sendo ouvido há milênios, daqui por diante. E, de fato, algo assim acontecerá, pessoal. De fato, algo assim se dará, porque até mesmo João Empátimos falou algo semelhante com isso. Nós entraremos em um determinado momento no milênio, e aí depois, nesse milênio, muita coisa terá que ser reerguida, é claro, daí da maneira correta. Aqueles que mantiverem-se humanos e atingirem o milênio, então, lembrarão disto. Espero que todos vocês, ou pelo menos muitos de vocês. Bom, é impossível prever quem ou o que vai encontrar a caixa, eles dizem, mas pode-se supor que ela não terá nenhuma utilidade, a menos que seja descoberta por alguém ou algo inteligente e civilizado, com capacidade de compreender e interpretar simbolismo básico. Óbvio, porque a caixa, ela terá dentro de si alta tecnologia, mas fora de si, ela terá simbolismo, simbologia básica. Então, é mais ou menos como as pirâmides do Egito. As pessoas, até hoje, a maioria das pessoas, não sabe interpretar o simbolismo básico que está lá. A classe dominante que compreendeu e conseguiu interpretar, então, entendeu muito do que aconteceu no mundo antigo e aí está se preparando para essa grande reviravolta pela qual o mundo passará novamente. A primeira vez foi por água e a próxima será por fogo. Então, as próximas gerações talvez encontrem esse cubo negro, essa caixa preta aí com esse simbolismo básico e eles, a classe dominante, esperam que eles mesmos possam recuperar essa caixa preta futuramente. Bom, e aí eles dizem aqui, vamos finalizar logo, dependendo do que leva ao fim da humanidade, uma caixa de aço pode não ser tão resistente quanto seus criadores esperam. Ele poderia sobreviver a um impacto de asteroide. Isso aqui, essa história de impacto de asteroide, pessoal, é algo apenas ficcional. Lá na comunidade fechada, eu falo sobre isso, falo sobre toda uma série de truques que estão sendo usados agora no final do... nesse período em que nós estamos vivendo, para iludir as pessoas enquanto elas se iludem com bobagens, eles estão trabalhando seriamente em algo muito real, que não trata dessa história de fake alien, impacto de asteroides, toda essa bobagem, algo muito real está vindo e eles sabem muito bem o que é e tem a ver com a grande inversão magnética. Eles falam em inundação massiva, Sim, os continentes, quem estiver nos litorais aí, tremerá com o bramido das ondas. Isso inclusive foi avisado. Terremotos? Sim, o mundo inteiro será abalado. Nada do que o ser humano construiu ficará de pé. Os muros irão cair, tudo irá cair. Isso também é previsto. Para ser justo, tudo isso é bastante improvável neste local. A Tasmânia foi escolhida em parte por sua estabilidade geológica. Então eles perceberam que na Tasmânia a última alteração muito pouco afetou, então por isso é que lá eles estão colocando esse cubo negro aí na esperança de que lá seja pouco afetado novamente. Bom, esforços em grande escala para conter ou reparar as... nem vou falar isso aqui, estão proliferando. Só os últimos quatro meses trouxeram notícias de semeadura de nuvens, geogéria solar, maior instalação de captura direta de ar do mundo, inclusive a SpaceX, não sei se vocês estão sabendo, está falando que vai captar CO2 do ar para utilizar como combustível do seu foguete. Rastreamento em tempo real das emissões globais de carbono e um supercomputador criando um gêmeo digital da Terra. Isso aqui, pessoal, eu tenho falado frequentemente para vocês. eles estão criando o Earth 2. Eles querem criar um gêmeo digital, querem inserir as pessoas ali dentro. Isso não é para a classe dominante. Seria um último refúgio para eles como uma hibernação. Vamos criar a Terra 2 para hibernar ali até que a Terra retorne. Mais ou menos como nos mitos dos faraós antigos, que hibernariam até o retorno de tudo. Enquanto isso, novos parques solares e turbinas eólicas continuam a surgir e a energia de fusão está cada vez mais perto de se tornar uma realidade. Você não pode dizer que não estamos tentando, mas há muitos carros nas estradas do mundo, muitas, veja só, eles vão eliminar. Percebam nas entrelinhas, pessoal, há muitos carros nas estradas do mundo, há muitas pessoas e instalações de manufatura e hubs de servidores engolindo energia. Então, eles veem que algo está atrapalhando. Muitos carros, muitas pessoas, muitas instalações de manufatura, essas fábricas consumindo recursos naturais, hubs de servidores engolindo energia, que eles consideram inúteis porque somos nós que consumimos, e extensos danos à nossa atmosfera, aos oceanos e florestas, que para todos os nossos melhores esforços serão muito difíceis de desfazer, a não ser, que alguma fórmula mágica aí possa reverter tudo isso, principalmente a redução de carbono, olhem para a tela. Enquanto isso, a população global continua a crescer, o que para eles é visto como algo muito maligno, assim como a demanda por bens e serviços que requerem energia para serem produzidos e entregues. Uma coisa é certa, a humanidade não vai cair sem lutar, e aí eles querem preservar, então o mundo para as futuras gerações, só não dizem para as futuras gerações de quem, mas isso eu tenho dito e deixado bem claro para vocês. Mas se seremos capazes de fazer ciência dessa M, ainda está para ser visto. Uma caixa preta armazenando todos os detalhes sujos não parece a ferramenta mais útil, mas tornaria mais fácil para nossas tatarataratataranetos ou a classe dominante que está usando dessa história para preservar para si um conhecimento que sonha em emergir do outro lado. Mas, na verdade, não é a classe dominante que emergirá do outro lado, e sim uma elite. Quem é a elite? Os filhos de El, e não o El, aquele deus pagão, mas aquele que criou os céus e a terra. haverá sim uma elite que ressurgirá depois de tudo isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, mantenham-se humanos.